resolvi a colocar a direção do moz eu comprei o kit o rapaz que fabrica lá em Goiânia então eu moro em Brasília e eu fui até lá eu fiz questão que ele colocasse realmente gente é formidável comprei um kit de direção do monza para colocar na Kombi do Roberto em Goiânia e estou satisfeito aí tem interessado pode comprar que é top Fala galera meu nome é antes aqui de Vazenova Bahia a gente comprou o kit de direção do Monza lá com o Roberto lá de Goiânia tem uns três meses e ficou top viu para estacionar está igual carro pequeno valeu eu adquiri uma Kombi para fazer uma direção do monza para ele ficar melhor seu amigo Roberto e ele fez essa modificação ficou muito bom e não teria outra pessoa para eu indicar se não o Roberto tanto é que após o fazer essa modificação ele continuou dando assistência para minha pessoa perguntando sempre como é que tá o desempenho como é que tá a direção e vou te falar fica muito boa eu recomendo meu nome é Fábio eu sou de Fortaleza no Ceará eu comprei um kit do Roberto que de direção de Monza para a Kombi acho que uns dois anos e eu mesmo fiz a instalação desse kit aqui ó ó podem ver aí muito bom tô super satisfeito a Kombi ficou muito boa e é super fácil de instalar a dificuldade que eu tive foi só de tirar essa essa caixa original aqui da direção da Kombi me deu um pouco de trabalho mas é só isso o resto muito simples é um produto muito bom Olá meu nome é Carlos moro em Bituba Santa Catarina essa é a minha Kombi eu comprei um kit de direção do Monza comprei do Roberto e posso dizer que só tenho alegria com esse kit a direção fica levinha um kit muito reforçado muito seguro fácil de instalar e o Roberto ele dá todo o suporte que a pessoa precisa pelo WhatsApp até mesmo ao vivo então eu recomendo quem não colocou um kit desse ainda eu recomendo colocar a Kombi muda a dirigibilidade em olha 100% é levinha parece um carro eu sou Carlos aí galera tô mostrando pra vocês aqui ó você vê no Monza que o Roberto colocou ó o perfeito vai fazer uns sete meses já não tô fazendo propaganda porque eu não ganho pra isso aí ó Vários amigos colocaram também Roberto Ai que bacana ó e é e é Kombi Home hein é Kombi Home como ela fica levinha ó a Kombi ela pesa aí uns 700 kg aí ó beleza e aí e aí e aí